Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Esta semana irei ficar novamente com você, meu irmão, minha irmã e desde já muito obrigado. A do Alberto sempre pelo convite que me faz de poder estar aqui substituindo no seu programa com muita alegria poder conversar com todo o seu povo e com todos aqueles que nos veem pela nossa Rede Nazaré de Comunicação. Falando sobre temas que dizem respeito à nossa vida de fé, temas que próprio Dom Alberto em determinadas ocasiões também me pede para que possa desenvolver com vocês e também percebendo aquilo que é a importância do seu programa na vida de tanta gente. Depois quando celebro em muitas comunidades e algumas paróquias com palestras, sempre as pessoas vêm e parabenizam pelo programa. Então muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar, juntamente com o Dom Alberto, comigo e o Padre André também no programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré. Nesta semana que nós iremos estar juntos, nós iremos refletir um pouco sobre um tema que eu percebo ser muito importante na nossa vida cristã, na vida de fé, que é aquilo que nós chamamos de direção espiritual. O que é a direção espiritual? Vocês sabem que todos nós temos uma vida de fé. Essa vida de fé que pelo conceito do Catecismo da Igreja Católica significa a resposta à revelação que Deus faz da sua pessoa à nossa pessoa. Essa revelação que se dá na criação, essa revelação que se dá na formação do povo de Israel, essa revelação que se dá nas alianças que Ele faz com os patriarcas no Antigo Testamento, até que, chegada a plenitude dos tempos, Ele se revela no Seu próprio Filho, Jesus Cristo. Daí, então, isso significa que, a partir do momento que Ele se revela, nós o conhecemos e respondemos a esta revelação de Deus. E isso nós chamamos, então, de fé. Fé, portanto, é responder à criação, à manifestação de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não basta somente respondermos, mas precisamos conservar e expressar essa resposta na nossa vida do dia a dia. Isso significa o quê? Todos nós sabemos que Deus, nós não podemos experimentá-lo com os nossos sentidos, nós não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo fisicamente, mas Ele existe, Ele está presente no meio de nós. Daí, então, nós temos o conceito de Deus a partir da Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo, que nós tivemos oportunidade de poder falar sobre Ele no período em que nós celebramos a solenidade de Pentecostes, o que é o Espírito Santo, como nós podemos entendê-lo, como Ele se manifesta. E daí, o Espírito Santo, de fato, que é o amor do Pai e do Filho, se revela como esta dimensão espiritual. Portanto, aquilo que diz respeito ao nosso espírito, aquilo que faz parte de cada um de nós, mas não podemos tocar com os nossos sentidos. Daí começa aquilo que nós chamamos, então, de direção espiritual. O que é essa direção espiritual? Direção espiritual, todos nós, sacerdotes, fazemos, os seminaristas fazem e muitos leigos e leigas também fazem, onde consiste em procurar alguém que possa ajudar-nos a fazer um itinerário de fé como resposta ao amor de Deus nessa dimensão da espiritualidade. Ou seja, nós vamos à missa, nós somos cristãos, nós recebemos os sacramentos, nós rezamos. Mas é claro, somente essa dimensão não é apenas, não basta. É apenas uma dimensão que envolve uma parte da nossa existência. Tudo aquilo que diz respeito às nossas orações, à nossa capacidade de poder nos voltar a Deus, se compõe em um todo a partir da nossa humanidade, depois da nossa composição cultural, social, tudo envolve a nossa espiritualidade. Direção espiritual, portanto, é quando nós procuramos seguir este caminho de fé, onde nós somos ajudados por alguém a percorrer juntos. E daí, então, nós iremos, justamente ao longo desses programas, poder dizer o que significa direção espiritual, como fazer direção espiritual, nós fazemos direção espiritual e quem pode nos ajudar a fazer isso. Então, ao longo desses programas, nós iremos falar sobre a nossa direção espiritual. Daí, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que a direção espiritual significa justamente essa caminhada que nós realizamos. Eu vou me guiar a partir de uma obra do Frei Patrício Chandini, que fala sobre o que é a direção espiritual, onde ele descreve para nós justamente os elementos essenciais que compõem uma direção espiritual, que pode ajudar muito a você também que desejar fazer esse percurso. E é possível fazer esse percurso de uma caminhada, de um itinerário espiritual. E, por sinal, é algo muito agradável realmente para um cristão poder ser ajudado na sua caminhada de fé, até porque tudo aquilo que nós vivemos ao longo de nossa vida, muitas vezes, sozinhos, não conseguimos entender, não conseguimos caminhar, não conseguimos percorrer justamente esta caminhada. Então, dessa forma, o que significa a direção espiritual? Antes de tudo, antes de tudo, o equilíbrio de duas realidades. Ou seja, na nossa vida, nós podemos viver aquilo que nós chamamos de autossuficiência. Autossuficiência. Autossuficiência, o que significa? Autossuficiência é poder dizer eu sou suficientemente adulto, maduro, dono de mim mesmo, e, portanto, sei o que eu quero, sei como agir, e não necessito de intermediários ao meu diálogo com Deus e com os demais e na construção da minha personalidade. Para vocês terem uma ideia, por que já falar desse primeiro aspecto da vida humana para entrar no conceito de direção espiritual, na necessidade de poder entrar e fazermos direção espiritual? Antes de tudo, por que podemos correr o risco de sermos autossuficientes? E falo isso não numa dimensão psicológica, porque a dimensão psicológica é muito mais abrangente e mais complexa. Porém, falo de uma forma verdadeiramente espiritual. Em que sentido? Autossuficiência significa quando realmente penso ser dono de mim mesmo, autossuficiente, não preciso de intermediários, e por isso, então, eu posso construir a minha divindade, posso construir a minha espiritualidade, posso construir meus conceitos religiosos, descartando toda e qualquer mediação que possa me ajudar, junto com os outros, a poder viver a minha resposta, a minha fé em relação a Deus. Esse conceito de autossuficiência também é um dos conselhos que nós podemos ilustrar o sentido do pecado. O pecado é autossuficiência. O pecado é quando eu me volto, me volto contra Deus, quebro essa aliança de comunhão com Deus, porque justamente penso que ele não... é necessário na minha vida, e assim por diante. Então, antes de tudo, para se entender a direção espiritual hoje, é necessário entrarmos nesta realidade de entender a autossuficiência que muitas vezes nós podemos viver em nossa vida. Não preciso de ninguém para poder viver a minha fé, não preciso, pode até pensar uma pessoa do suficiente, não preciso de igreja, não preciso de sacramento, não preciso de ir à missa, não preciso me confessar, porque eu posso, sou maduro, sou adulto na fé, e, portanto, não preciso viver todas essas realidades. Primeiro conceito, então, de autossuficiência. Depois, de qualquer forma, os extremos são sempre incompletos. Ao mesmo tempo que nós podemos viver esta autossuficiência, mas nós não podemos também viver dependentes, dependentes. Aqui, autossuficiência, autossuficiência significa o quê? Autossuficiência significa que, ao vivê-la, pode gerar em nós determinados sentimentos ou comportamentos. Ou seja, a autossuficiência gera orgulho, rejeição dos outros, uma espécie de poder que nos afasta das mediações. Olha só, para nós entendermos se estamos sendo autossuficientes, antes de tudo, na vida de fé, na vida de fé, é necessário nós pensarmos, então, orgulho é uma característica da autossuficiência. Vivo em relação a mim mesmo, vivo em relação àquilo que eu penso, e assim por diante. Não preciso da mediação de ninguém para que eu possa, de fato, poder viver a minha vida de fé. Segundo, por outro lado, a dependência é nociva na formação do caráter da personalidade, porque nos impede de sermos nós mesmos e faz com que necessitemos dos outros não para amá-los e sermos amados, mas como ponto de apoio, porque sozinhos não sabemos decidir. Daí então, meus irmãos e irmãs, vocês estão vendo que estamos falando de dois extremos de nossa personalidade, podemos dizer, da nossa própria vida de fé. Primeira, autossuficiência. Na autossuficiência, que significa justamente o sentimento que nos faz sermos independentes, sermos, portanto, orgulhosos, não precisamos de mediações, porque as nossas próprias ideias, a nossa própria vida basta e isso pode se refletir na nossa comunhão com Deus. Eu não preciso de Deus na minha vida hoje para que serve ter religião, para que serve tantas coisas, se, de fato, eu não preciso disso. Isso nós chamamos, então, na linguagem espiritual, de autossuficiência, que pode, até mesmo, para nós que somos cristãos, tocar também a nossa vida. Em determinado momento da nossa vida, nós podemos nos sentir áridos, vazios, na nossa espiritualidade, na nossa vida de fé e, provavelmente, para identificarmos esta autossuficiência, nós precisamos olhar aquilo que diz respeito ao nosso orgulho, nossa incapacidade de poder estar em relação aos outros, de poder escutar os outros e, mais ainda, a falta de capacidade de poder acreditar nas mediações que fazem parte da nossa vida. Segundo, a dependência, que é o outro extremo, que nós dizíamos aqui, a dependência do caráter da personalidade, muitas vezes, podem nos impedir de sermos nós mesmos e faz com que necessitemos dos outros, não para amá-los e sermos amados, mas como ponto de apoio porque sozinhos nós sabemos decidir. Daí você percebe, então, mas, padre, se ser dependente, então, significa ser autossuficiente, mas, ao mesmo tempo, ser independente, desculpe, ser independente significa ser autossuficiente. Por outro lado, ser dependente pode influenciar na minha decisão, na decisão da minha vida e de ser eu mesmo, como nós podemos, então, resolver isso? e aí, então, nós iremos falar no próximo bloco, neste programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a direção espiritual. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Para você que está nos assistindo a partir de agora, nós iremos viver esta semana juntos, Dom Alberto me pediu para poder estar aqui com vocês e com muito prazer, nós, então, mais uma vez nos encontramos para falar de temas que dizem respeito à nossa vida de fé e que podem nos ajudar na nossa espiritualidade. Justamente, para ajudar na espiritualidade, nesta semana, nós iremos falar de um tema, estamos falando de um tema que diz respeito à nossa espiritualidade, que é a direção espiritual. Falávamos no primeiro bloco que antes de falar do conceito de direção espiritual, nós precisamos, na nossa vida de fé, poder entender que vivemos dos extremos, o que nós chamamos o primeiro de autossuficiência e o segundo de dependência, ou seja, autossuficiência na fé significa reconhecermos que sozinhos podemos fazer tudo, significa uma relativização da presença de Deus e da influência de Deus como necessidade na vida de cada um de nós, autossuficiência significa quando nós não reconhecemos nenhuma mediação que possa nos ajudar a poder viver em relação aos outros, em relação a Deus, em relação a nós mesmos, vivemos realmente autossuficientes e falávamos então deste aspecto que podemos viver na nossa espiritualidade. Segundo, nós falávamos então da dependência na nossa personalidade, muitas vezes podemos viver esta dependência e falávamos que a dependência do caráter da personalidade muitas vezes demasiada e não vivida bem ela pode nos impedir de sermos nós mesmos e faz com que necessitemos dos outros não para amá-los e sermos amados mas como ponto de apoio porque sozinhos nós não sabemos decidir. Então, como eu falava no bloco passado significa o que? Padre, então se nós somos independentes nós somos autossuficientes ao mesmo tempo se somos dependentes nós não teríamos capacidade então de poder decidir sozinhos as nossas escolhas e portanto os outros serviriam para mim mais como ponto de apoio e não como instrumentos ou até mesmo canais de relações humanas que possam me ajudar e me construir na minha sociedade na sociedade no meu convívio com os outros qual é a resposta então para isso? E justamente aqui está a direção espiritual a direção espiritual como eu falava para vocês neste tema que nós estamos desenvolvendo é justamente a capacidade que você tem de poder equilibrar esses dois extremos na nossa vida de fé e daí então este equilíbrio entre o perigo da autossuficiência e ao mesmo tempo o período também da dependência faz com que na direção espiritual eu possa procurar alguém possa procurar alguém onde eu possa ser ajudado a poder manter esse equilíbrio que muitas vezes sozinho eu de fato não consigo visto por outro então me ajuda a poder ver aqueles determinados pontos para que dessa forma então eu possa ser ajudado a caminhar bem a direção espiritual a busca desse equilíbrio pode me ajudar a ser aberto ao diálogo necessitado do outro e com disposição a prestar ajuda aos demais quando necessário olha só a importância e portanto da direção espiritual para não caminharmos aos suficientes e ao mesmo tempo não caminharmos em dependência que pode influenciar na minha decisão em determinadas situações da minha vida eu sou ajudado na direção espiritual para que dessa forma então eu possa ter a capacidade de ser aberto ao diálogo necessitado do outro e disposição a prestar ajuda aos demais quando necessário então meus irmãos e irmãs vocês viram que de fato direção espiritual me ajuda a manter esse equilíbrio para que dessa forma eu possa ser aberto aos outros e isso de fato desde o tempo antigo desde vamos poderíamos assim dizer já começando no antigo testamento quando o povo de Israel se voltava aos sumos sacerdotes para que eles pudessem então orientar e interpretar a Torá interpretar a lei para que eles pudessem viver em suas vidas depois o próprio Jesus Cristo no novo testamento ele reuniu em torno de si alguns discípulos que o escutaram e foram discípulos para ele e ele foi mestre portanto mestre discípulo significa justamente essa caminhada esse acompanhamento esse direcionamento que se faz e até os nossos dias no período na Idade Antiga na Idade Média com o surgimento da vida monárquica e a espiritualidade que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos permitiu que se pudesse entender que de fato uma vida espiritual não poderia viver ou ser vivida totalmente sozinho mas precisando de uma outra pessoa para que pudesse então ser acompanhada só que a direção espiritual sendo uma algo fundamental na vida dos religiosos na vida de todo cristão desse período sofreu depois uma uma leve crise porque eu digo leve crise porque justamente nós poderíamos dizer que quando se entrou em crise a figura da paternidade e da maternidade sobretudo a partir do século do século passado na metade do século passado significa então também a influência dessa crise de paternidade e maternidade na direção espiritual até porque como eu disse ia para vocês direção espiritual significa ser ajudado significa acompanhar a vida de fé de alguém e a partir daí nós chamamos aqueles que acompanham de padre espiritual padre não porque se deva ser um padre um clérigo que possa fazer acompanhamento espiritual mas a palavra padre espiritual significa antes de tudo da raiz de pai do latim pater que justamente significa essa figura a origem a origem de alguém de um ser humano que está na paternidade e que depois acompanha nesse caso quando nós fazemos direção espiritual aquele que nos acompanha nós podemos chamar de padre espiritual padre por ser pai ou seja aquele que acompanha aquele que é amadurecido na fé para que possa me ajudar no amadurecimento da minha fé mas é claro quando eu falo padre espiritual automaticamente já me endereça a figura do pai e nós sabemos que infelizmente na nossa atual situação onde infelizmente também as famílias podem sofrer determinadas desestruturas devido a várias situações nas quais então muitas vezes a figura do pai a figura da mãe provoca em mim determinados sentimentos se não vividos bem e daí isso influencia também nessa nomenclatura quando se fala de espiritualidade mais ainda de direção espiritual quando eu falo de padre espiritual ou mãe espiritual porém essa figura de qualquer forma foi começando a ser superada a ser superada a partir daí por mais que tenha sido uma leve crise de paternidade maternidade espiritual devido a esses problemas de desestrutura social no que diz respeito a família mas foi se retomando aos poucos esta visão da necessidade da direção espiritual e daí nós podemos ver o que que na direção espiritual nós podemos acompanhar alguns aspectos alguns aspectos que podem nos ajudar nesse acompanhamento no que diz respeito a dificuldade de você poder fazer hoje direção espiritual está ligada aquilo que nós poderíamos dizer aqui e que o Frei Patrício nos chama a atenção as pessoas rejeitam determinadas atitudes de alguns diretores espirituais que querem exercer um domínio exagerado sobre os dirigidos até torná-los a sua imagem e semelhança uma espécie de clonagem antes do tempo este domínio impede a liberdade interior e deforma o verdadeiro sentido da orientação humana e espiritual a crise que se levou a poder influenciar que levou a influenciar a imagem da direção espiritual como necessária fundamental importante na vida do cristão antes de tudo foi essa o padre espiritual que é aquele que de uma forma ou de outra procura condicionar o seu dirigido a partir das suas próprias convicções das suas próprias ideias quando na verdade todos nós sabemos e deveríamos saber que quando se faz direção espiritual sobretudo quem acompanha pessoas deve entender que ele é um acompanhante espiritual que ele é alguém que direciona mas a partir da liberdade interior da própria pessoa não constrangindo determinadas atitudes de determinados comportamentos porque dessa forma isso pode influenciar com certeza isso pode influenciar na própria formação de fé da vida da pessoa então isso significa que a primeira dificuldade hoje de se procurar direção espiritual possa ser essa a segunda os jovens querem assumir uma visão nova da vida rompendo mais cedo os laços da dependência dos pais e da própria família nas escolas nas universidades e na própria família ferve o movimento de libertação e de independência o que vale a ser do contra andar pensar e agir com as próprias pernas e cabeças neste cenário a figura do diretor espiritual se faz insignificante segunda dificuldade que nós podemos encontrar no que diz respeito da direção espiritual hoje vivemos uma cultura realmente de independência quanto mais cedo entre os nossos jovens os nossos adolescentes muitas vezes dependendo do acompanhamento dos pais que podem ser mal interpretados pelos adolescentes como uma espécie de sufocamento entre aspas da liberdade dos adolescentes a tal ponto que eles entendem que liberdade é fazer aquilo que eles querem então sair cedo de casa ou assumir determinados estados de vida cedo isso tudo influencia também no que diz respeito a necessidade da direção espiritual ou seja para que ter um diretor espiritual e dessa forma isso pode dificultar ainda mais a necessidade de um diretor espiritual terceiro significa justamente que a figura do diretor espiritual como uma figura de opressão ou seja ele restringe a liberdade da pessoa então isso significa que essas dificuldades nos fazem ainda mais pensar que hoje a necessidade de uma direção espiritual com esses desafios de poder superar essas imagens que podem influenciar na necessidade de ter alguém que possa acompanhar ao longo desses programas então nós iremos falar de direção espiritual você que irá nos acompanhar portanto fique conosco aqui no nosso programa conversa com o meu povo concedendo a você esta bênção para que Deus possa lhe ajudar na sua vida a poder abrir o coração para a necessidade hoje de uma direção espiritual na sua própria vida o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém